Em cerimônia simples, o prefeito Robson Cantu, com os secretários de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, entregou o sistema de internet com livre acesso na área da feina do produtor em Pato Branco. Antigamente o produtor não sabia o que estava acontecendo, hoje ele sabe no tempo real. E nada melhor que você vir aqui tomar um café e curtir as notícias na hora, e o produtor saber o que está acontecendo no mundo e ver a real situação de todos os seus produtos. Nesses tempos, 10 entre 10 brasileiros têm o celular e utilizam a internet, dá para se dizer, durante todo o tempo em que estiver acordado. E aqui na feira do produtor agora, o sistema instalado vai permitir o acesso gratuito à internet de até 200 pessoas simultaneamente. Vai fomentar os negócios, vai facilitar a vida do produtor, até porque não vender por delivery, por aplicativos. Então é uma ideia realmente de melhorar os negócios. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico. O sistema auxiliará os produtores e os consumidores que adquirem seus produtos na feira do produtor. É uma coisa muito boa, uma coisa que vem para somar, e não só para o produtor, como para o consumidor também. Tendo a internet aqui, acesso à internet, facilita tudo, facilita para os dois lados. É uma demanda dos nossos produtores, que já nos solicitaram no início do mandato, e finalmente conseguimos atender, através do departamento do nosso secretário Gilles, atender essa demanda com os agricultores. Jean Eduardo, supervisor técnico da empresa que cedeu o sinal do internet para a região da feira, destacou que o público poderá acessar o sinal de forma rápida, simples e segura. Então assim, o pessoal vai chegar e vai fazer um cadastrinho rapidinho ali com a gente, por questão de segurança de rede. Então o pessoal faz esse cadastro, já vai ter a conexão com a internet, já vai estar funcionando bem tranquilo.